Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Uma ótima terça-feira para todos nós, né? Hoje nós vamos fazer as atividades de matemática na apostila de exercícios complementares, tá bom? É aquela apostila bem fininha, ó, tá? Não esqueçam, tá? Apostila de exercícios complementares, tá bom? Então, na unidade 6, na página 105, ok? Para vocês não errarem, tá bom? É a multiplicação no comércio brasileiro. Leia as multiplicações que resultam no mesmo produto. 32 vezes 6, 123 vezes 5, 350 vezes 4. Então, vamos lá, né? 32 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 32, então, vai ser aqui, né? 123 vezes 5 é a mesma coisa de 5 vezes 123, então, essa vem aqui. E 350 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 350, então, liga nessa aqui, ok? Agora, responda. Você precisou calcular o produto dessas multiplicações? Explique. Né? Não, não precisou calcular, né? Porque vocês perceberam que pode usar a propriedade comutativa da multiplicação para identificar as multiplicações que resultam no mesmo produto. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, né? O resultado final. Independente de ser 5 vezes 23 e 123 vezes 5, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Em um auditório, há 18 fileiras com 11 cadeiras em cada uma. Em cada cadeira foram colocados dois panfletos. Quantos panfletos foram colocados ao todo nesse auditório, né? Então, 8 fileiras com 11 cadeiras. Vocês vão fazer 8 vezes 11 e daí o resultado vezes 2, tá bom? 8 vezes 11 vai dar 88, né? Vocês armam a continha. 8 vezes 11, 88. Aí, 88 vezes 2, tá? Aqui vai dar 176. Então, a resposta vai ser... Foram colocados 176 panfletos no auditório. Vocês vão armar duas continhas, então, tá bom? 11 em cima e o 8 embaixo. 8 vezes 11. E depois o resultado, que dá 88, vezes 2, tá? Duas continhas que vocês vão fazer. Escreva duas maneiras de calcular a quantidade total de panfletos, usando a propriedade associativa da multiplicação. É possível vocês calcular 8 vezes 11, né? Vezes 2, daí o resultado. Ou 8 vezes 11 vezes 2, também dá. Ou 8 vezes 2, vezes 11. Bom, entenderam, crianças? Eu vou repetir pra vocês colocarem aqui embaixo, tá? A primeira, 8 vezes 11, vezes 2. A segunda, 8 vezes 11, vezes 2. Tá? E a terceira, 8 vezes 2, vezes 11. Só que, tem um detalhe. A gente vai colocar alguns números entre parênteses, tá? Ou seja, vai ficar a primeira, 8 vezes 11, entre parênteses. Depois, vezes e o 2 fora do parênteses, tá? Aí, a segunda opção, que é 8, vezes, aí entre parênteses, tá? O 11 vezes 2, tá bom? E a terceira opção, que é o 8 vezes 2, entre parênteses, vezes 11 fora do parênteses. Tá bom? Então, se vocês tiverem dificuldade, vocês me mandem mensagem, tá? Porque ficou um pouco confuso eu falar e não mostrar, né? Não tem como eu mostrar aqui, como que eu vou fazer aqui pra você. Carolina realizará uma festa para comemorar seu aniversário. Para calcular a quantidade de salgadinhos que serão servidos por mesa, ela fez as seguintes anotações. Em cada mesa serão servidos 5 tipos de salgadinhos. Cada convidado come, em média, 2 salgadinhos de cada tipo. Os convidados sentarão em mesas com 8 lugares. Vamos lá, então. Quanto salgadinhos Carolina deverá servir por mesa? Vamos armar a continha. Entre parênteses, 5 vezes 2, fora do parênteses, vezes 8, que é igual. 10 vezes 8, que é igual a 80, tá? Então, vocês vão fazer aí a continha. 5 vezes 2, pode armar a continha normal, tá? 5 em cima e 2 embaixo, que vai dar 10 o resultado, certo? Depois vocês vão pegar o resultado, que é 10, vão fazer vezes 8, né? 10 em cima e 8 embaixo, né? Então, e vai dar 80, ok? Aí a resposta, Carolina deverá servir 80 salgadinhos por mesa. Utilize a propriedade associativa da multiplicação e escreva outras formas de fazer esse cálculo, diferente da que você fez. Nós teríamos a opção de 5 vezes 2 e daí o resultado vezes 8, que dá 80, né? Teríamos a opção de 5 vezes 2 vezes 8, que dá 16 e daí 5 vezes o 16, tá? Ou 5 vezes 8 vezes 2, dependendo da operação utilizada no item A. Então, vai ficar assim. Eu vou falar bem devagar pra vocês montar essa continha. Não precisa armar ela e fazer o resultado, tá? Vocês vão só montar, tá? Essa continha é a primeira, entre parênteses, 5 vezes 2, tá? E daí, fora do parênteses, vocês vão pôr vezes 8. A segunda opção, 5 vezes, né? Aí, entre parênteses, 2 vezes 8, tá? E a terceira opção, vai ser entre parênteses, 5 vezes 8 e daí, fora do parênteses, vezes 2, tá bom? Vocês vão só montar ela assim, vocês não vão precisar resolver ela, tá? É só montadinha mesmo. Número 4 Marília e sua família vão fazer uma viagem para a praia e comprar alguns alimentos e bebidas para levar. Eles compraram 3 engradados com 6 garrafas de água para cada pessoa, sabendo que na família de Marília há 2 crianças e 2 adultos. Responda Quantas garrafas de água foram levadas para a praia? Então, são 2 crianças mais 2 adultos, 4 pessoas, certo? Ela comprou 3 engradados com 6 garrafas, né? Para cada pessoa, bastante água, hein? E daí ela vai, então, multiplicar esse resultado por 4, né? Então, vamos lá. Vocês vão armar a continha aqui embaixo, tá? 3 vezes 6, tá? O 6 em cima, o 3 embaixo. Aí vocês resolvam. 3 vezes 6, 18, né? O resultado deu 18. Aí vocês vão pôr o 18 em cima, vezes 4. E são 4 adultos, né? Então, né? Então, né? De 4 vezes 18 dá 72, tá? Então, eles levaram 72 garrafas de água, tá bom? E vocês podem também montar a continha, porque quando a gente for corrigir na apostila, ela vai estar só montada em equação, tá? Ela não vai estar montada na forma que a gente faz para resolver, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês. Vocês vão pôr assim, né? Duas crianças mais 2 adultos, que é igual a 4 pessoas. Aí embaixo vocês põem entre parentes, 3 vezes 6, tá? Aí fora do parentes vezes 4, que é igual, igual ao sinalzinho de igual lá, tá? Crianças, 18 vezes 4 é igual, de novo, 72, tá? Foram levadas, então, 72 garrafas de água. Agora, veja como Marília calculou a quantidade de garrafas d'água que vai levar para a praia. Crianças, olha só. Esse aqui é o exemplo que eu falo da continha montada, tá? Entre parentes é esses dois aqui, ó, tá? Esses dois risquinhos aqui se chama parentes, tá bom? Então, quando eu falo entre parentes é assim, ó, tá? Então, ó, agora veja como Marília calculou a quantidade de garrafas d'água que vai levar para a praia. 3 vezes 4, vezes 6, tá? Se Marília efetuou as multiplicações corretamente, ela descobriu a quantidade de garrafas d'água. Explique, né? A operação usada por Marília é equivalente a 3 vezes 6, né? Vezes 4, pela propriedade associativa da multiplicação. Então, ela está correta, tá bom? Então, quando eu falar para vocês só montarem fórmula de equação, é assim, ó, tá? E quando é para montar para resolver, a gente monta daquele outro jeito, que vai um número em cima e outro embaixo e o resultado, ok? Bom, meus amores, nós encerramos aqui então, porque está um pouquinho difícil, né, essa atividade de matemática. Se você tiver dificuldade, vocês me avisem, tá? Eu ajudo vocês, ok? Beijo, meus amores, e até amanhã com as atividades de língua portuguesa.